Olá meu parceiro Naldolissat, fazer um apontamentinho aqui ó, pra você passar aí no seu canal. Tô com uma anteninha aqui de 1,70m, vamos fazer aqui um apontamento rapidinho pra mandar pra você aí. Beleza meu parceiro Naldolissat, ligar aqui o site link. Demorando um pouquinho aqui, mas vamos fazer aqui o apontamento aqui pra uns 3 satélites, se der aqui rapidinho. Vamos aqui ao C3 banda C, mostra aí a frente aí do site link, sem encandear muito aí as TPs, tá dando pra ver as TPs? Beleza? Vamos lá. Fiz o apontamento aqui ó, olha a TPs aí ó, C3 banda C. Tudo bom? Vou mudar aqui pra um outro satélite. Vamos colocar aqui, CS6. Banda C, CS6 banda C, vamos direto aí pra o CS6 ó, pra pegar direitinho as TPs. Vamos aqui ó, pra o CS6 banda C. Ele é um pouco aqui ó. Não tô com plaquinha de teflon, mas assim que achar o sinal, vou mostrar aqui pra vocês. Achei aqui ó, o CS6. Vamos olhar a TPD apontamento ó. Beleza? Esse é o CS6. Vamos sair aqui rapidinho aqui, pra o 70W. Vamos saltear assim galera. 70W. ATP aqui ó. ETV. ETV, veja aí ATP. Mostrou ATP. Vamos aqui, a antena. Não tô olhando nem pra antena galera, rapidinho aqui. Pra vocês virem aqui. Já achei aqui ó. É apenas... A antena tá solta, tem aqui que vocês estão vendo aqui ó. É rapidinho aqui galera. C do Urbana C. Deu pra ATP? Vamos partir aqui. Pra o 58W. 58W. Banda C. Vou colocar aqui ATP rapidinho. Pra vocês virem aí. 58W. Banda C. Beleza? Vamos lá o apontamento. Já achei aqui. A elevação é um pouco alta. Mas já achei. Beleza ó. 58W. 58W aí ó. Beleza? Essa é a ATP. Galera, nosso parceiro Naldo Olissat aí. Aquele abraço. Fiquem todos com Deus aí. Até o próximo vídeo. Valeu.